Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu descobri outra sauna que entra no lago congelado. Vamos lá, vamos lá dar um check, vamos lá dar um mergulho na água do gelo. Vamos lá ver qual é, vou mostrar tudo pra vocês. Partiu. Parei aqui na recepção pra pegar um lanchinho. Chegamos agora do trabalho e já vamos direto pra lá. Chegamos agora do trabalho, saímos um pouco mais cedo hoje. O tempo começou a ficar estranho, mas também não é nem por causa do tempo. É por causa que as máquinas estão em teste. E as máquinas continuaram em teste e talvez vai liberar só amanhã. Mas amanhã já tá dando tempo ruim. Então provavelmente vai ser stand-by também amanhã. Também não, né? Porque hoje a gente trabalhou. Aí vamos dar esse check lá nessa sauna. É um lugar bem bacana. Vamos lá. Ali no... Ali no Boniá. Parece que tá fazendo a festa da mangueira. Chegamos aqui no lugar. E vamos embora. Vamos lá enfrentar essa água gelada aí. Caraca, tamo aqui. Deixa eu falar. Não dá pra ficar um minuto dentro da água. Um minuto, velho. Mas tá um... Um fim de tarde top, ó. Ah, aqui tá aí. Aqui, ó. A temperatura dentro da água e fora da água. Caraca, tá... Agora eu tô sentindo frio, porque eu já tô um tempo aqui fora. Mas eu fui nadando daqui, ó. Daqui até ali. Ali é um... É um outro deck. Eu fui e voltei nadando. O cara falou assim pra mim. Caraca. Tu é maluco. Falei, are you crazy, man? Pô, eu saí congelando de dentro da água. Mas é legal, velho. É bacana. Fim de tarde tá como? Responsa. Ah? Aí, vai dar um mergulho de ponta? De ponta? É. Tem que ser de ponta, pô. Quero ver se é macho mesmo. Macho. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uh. Galada? Slap. Pois. Puto arreuna, né? Ha! Ah! Está selado. 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 Está seloho. Então é isso, galera Cheguei em casa Mais um dia E... Pô, aquela sauna lá é top Lago gelado pra caramba Mas é top Valeu, espero que vocês tenham gostado De mais um passeio Aqui na Finlândia com a gente Desbravando Os lugares por perto E é isso, tamo junto É nóis, valeu